Olá, bom dia pra você! Hoje é segunda-feira, 4 de julho. Você tá na contagem regressiva junto comigo pro meu aniversário? Ah, faltam 11 dias! O Tudo de Bom já está no ar e o programa de hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele, né? Como é que a gente pode cuidar do nosso rosto. A doutora fisioterapeuta Laíce Lobo, hoje eu não errei o sobrenome dela, tá aqui com a gente. Gente, você já tirou a sua habilitação? Mas você tem medo de dirigir? Hoje a gente vai conversar aqui no estúdio sobre isso também. A psicóloga Daniela tá aqui pra falar com a gente sobre isso e o Josué, que é o instrutor. Mas ao longo do programa você vai ficar sabendo de tudo porque a gente já começa com interatividade aqui no Tudo de Bom. Vamos lá! Já postei foto e vocês maravilhosos já comentaram. José, underline, Rivaldo. Já estou no aguardo esperando esse programa, esse excelente programa, que é o arroba Tudo de Bom, underline a L. Beijos, Aura Dantas. Beijo, José Rivaldo. Beijo, toda a galera de Paripoera. Eu, ponto, Gabriel Santos. Dois dias sem assistir o Tudo de Bom não é legal. Já estava com saudades. Um programa Tudo de Bom pra você, Diva, Aura Dantas. Obrigada, Gabriel. Mas, ó, chegou a sexta-feira. Acabou o programa. Sábado deu saudade? Vai lá no nosso canal no YouTube e assiste a gente. Mas segunda-feira a gente tá aqui ao vivo de novo. E a gente vai começar agora o programa já apresentando, mostrando aqui os meus convidados. Todos eles estão aqui. Doutora Daniela, bom dia. Bom dia, Aura. Bom dia a todos. Josué, bom dia. Bom dia, tudo bem? Doutora Laísse. Bom dia. Mas aí agora a gente vai pra um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com a doutora Laísse Lobo e saber tudo sobre os cuidados com a pele. Não sai daí, é rapidinho, porque a gente volta já já. Música 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 Música